Oi pessoal que é o Caçador 5.5 estou aqui na espera dos patos pato lima reta tem uma pata ali ó e aí os patos encostam aqui na guarda pessoal que tem que não vai dar para gravar os abatos o braço aí do Caçador 5.5 nós para correr eu vou para você com resultado aí naquela coisinha velho limpo chá da pato então a câmera filmando também falou então aí pessoal resultado da caçada aí ó deu uma galinha d'água seis paturi e uma pata a carabina tá ali dentro da bolsa e aí a caçada foi top hoje não sei se a câmera gravou alguma coisa que vai gravar eu botei para vocês e falou pessoal bota abraço aí de neve se o Caçador 5.5 é nóis e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.